E olha, a polícia rodoviária de Prudente apreendeu duas toneladas e 300 quilos de maconha na rodovia Raposo Tavares. A droga estava numa carreta e aí estava escondida em meio a uma carga de milho. Um homem de 52 anos foi preso. Hoje pela manhã, o trabalho num pátio às margens da rodovia Assis-Chateaubriand foi de separação da maconha que estava escondida em meio a uma carga de milho numa carreta. Foi preciso o apoio de uma pá carregadeira e duas horas para remover a droga que posteriormente foi levada à sede da Polícia Federal de Presidente Prudente. A apreensão que deu todo esse trabalho começou na sexta-feira à noite, na rodovia Raposo Tavares. Era a fiscalização de rotina. Durante a abordagem, aqui na base da polícia rodoviária, o motorista da carreta apresentou aquele típico nervosismo. Já em uma busca minuciosa, os policiais encontraram, além da carga com a droga, um revólver calibre .38 e três pedras de crack. O motorista preso em flagrante é um homem de 52 anos que já tem passagens pelo mesmo crime. Ele levaria a droga para o município de Tietê, aqui em São Paulo. Então, é maisoológico, vamos!